Olá meus amigos, boa tarde, eu sou Railton e hoje estou no bairro Colônia Antônio Aleixo, no município, ou seja, na capital de Manaus, Amazonas, Brasil, neste momento estou frente ao lago, lago do Aleixo, lago do Aleixo, lindo lago, um lago especial que gera vida, gera riqueza, este é o lago do Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na capital de Manaus, no estado do Amazonas, Brasil. Começou o pôr do sol, Boa visão, boa paisagem E do lado de lá Do lado de lá Pertinho, pertinho Está o Rio Amazonas Rio Amazonas, do lado de lá Daqui a pouquinho, quando eu estiver no alto Eu vou mostrar o Rio Amazonas, no outro lado Eu vim por aqui, desci por aqui Lago do Aleixo No bairro Colônia Antônio Aleixo Em Manaus, Amazonas, Brasil É nóis Um abração para todos Olha aí, meus amigos Olha aí, meus amigos Eu vim aqui do alto Mostrar novamente O lago do Aleixo E ao fundo Apresentar O Rio Amazonas Enfim Lá no outro lado Está o Rio Está o Rio Amazonas Rio Amazonas A pouco instante Passou um navio por lá Do lado de cá O lago Meus amigos Eu vou fazer uma correção Minha correção é muito boa Especial Para cá A minha esquerda É que fica Ou seja, passa O Rio Amazonas E para cá Tem outro acontecimento Muito especial Naquele setor Há o encontro Das águas O encontro Das águas Aqui em Manaus Que é o encontro Do Rio Negro E Solimões Ou seja Melhor dizendo Daqui para lá É o encontro Do Rio Solimões Com o Rio Negro Naquela parte Ali Um fenômeno Natural Muito famoso Aqui na No Amazonas E aqui no setor De Manaus Que é o encontro Das águas Que acontece Naquele setor No outro lado E para cá Enfatizando O Rio Amazonas Nesse lado E cá Mais uma vez É o Lago do Aleixo E estou Meus amigos Retornando Que eu tenho um compromisso Lá na região central De Manaus Eu vou aqui Subi um pouco Depois vou à esquerda No meu caminho Aqui subindo Do lado esquerdo Tem esse prédio Que parece uma igreja Eu vim por aqui Mas agora vou retornar Por esta rua Vou dobrar à esquerda Estou caminhando E vou por aqui Subir esta rua Eu já subi a ladeira E vou continuar Olá meus amigos Eu vou encerrar o vídeo Que eu precisei Usar o celular agora E eu vou Voltar a mandar Onde este carro Fique com Deus Onde este carro Onde este carro Onde este carro Onde este carro